Em menos de seis meses, três grandes edificações foram feitas no território da Associação Paulista Sul, na zona sul da capital. As novas estruturas vão favorecer, além dos trabalhadores da organização, moradores da região. A repórter Danúbia França tem detalhes sobre esse importante acontecimento. Um encontro marcado com músicas, oração, homenagens e emoções. Foi nesse clima que funcionários da Instituição Adventista, na zona sul de São Paulo, e convidados participaram de um momento significativo na história da organização. A inauguração de três grandes conquistas que vão beneficiar o público interno e os moradores da região. Nós estamos celebrando aqui a conquista de um sonho antigo da Paulista Sul, de atender melhor aqui os nossos membros, os nossos funcionários e a nossa comunidade no geral. Na celebração, os visitantes conheceram o novo restaurante da sede. Estamos muito contentes, é tudo muito novo, ainda estamos nos adaptando com a nossa realidade, mas nos traz uma satisfação muito grande trabalhar num ambiente novo, com todos os equipamentos novos. Na sequência, todos tiveram acesso à novidade do ano, a primeira escolinha do Bessário Amatenau, da Rede Adventista na região. Por eu ter um filho pequeno, né? É perto do meu trabalho, eu faço acesso, o refeitório aqui também, a comida, tem as nutricionistas que vão acompanhar, vai ter um acompanhamento alimentar. Então, assim, são coisas extremamente importantes para nós mães, né? Que ficam preocupados em onde deixar, o que vão comer. O plano de construção da antiga instalação começou em novembro do ano passado e deu origem a essa nova unidade escolar que vai atender cerca de 100 crianças dos 4 meses de idade até os 3 anos. Com uma superestrutura, o espaço oferece diversas atividades, inclusive uma área ampla para brincadeiras com os pequenos. A função da educação infantil na educação adventista é dar uma oportunidade para os pais para ter um espaço diferenciado para deixar os seus filhos numa educação onde nós vamos priorizar os princípios morais, éticos e cristãos. Após conhecer o prédio infantil, o tour terminou com a abertura da Mega Loja, um ambiente projetado para vendas de literaturas, de materiais escolares, uniformes, além de produtos naturais. Isso aqui tudo é para atender as necessidades da igreja, dos membros da igreja na Paulista Sul e atender a comunidade de fora da igreja também com todos os produtos e com todos os serviços que nós podemos prestar aqui na nossa região. Uma escola construída por 150 voluntários do Brasil e dos Estados Unidos foi inaugurada na capital do Uruguai e você vai conhecer um pouco mais sobre esta instituição de ensino agora. O Maranata celebrou a dedicação de um novo centro de educação e evangelismo na Escola Barros Blancos, nos arredores de Montevidéu, no Uruguai. A Escola Barros Blancos é um dos principais meios de divulgação da fé neste país de cultura secular. Em um país onde a maioria da população é indiferente ou mesmo avessa à religião, a educação cristã tem sido um meio eficaz de iniciar conversas sobre fé. Há alguns anos atrás, a Escola Barros Blancos estava prestes a fechar. O espaço limitado, a deterioração dos edifícios e as finanças apertadas ameaçavam o funcionamento da Escola Primária Adventista. Mas os professores de Barros Blancos não estavam dispostos a se render. Eles trabalharam incansavelmente para recrutar estudantes e até sacrificaram seus próprios salários para salvar a escola. A liderança adventista no Uruguai procurou a Maranata para ajudar nesse projeto. O Maranata construiu um grande prédio escolar com oito salas de aula, banheiros, escritórios e até um ginásio. A escola agora pode acomodar 320 alunos, mais do que o dobro da capacidade anterior. A inauguração da estrutura é uma resposta à oração e foi celebrada pelos líderes da igreja, funcionários da escola, pais e alunos. Um momento especial da cerimônia de dedicação foi o batismo de uma aluna, marcando o início do uso do edifício como um centro de evangelismo nesta comunidade. É um milagro. Deus sempre deu mais do que nós imaginamos. Eu estou agora em Montevideo, no Uruguai, junto de uma escola que o Ministério Maranata acabou de inaugurar. Um lindo edifício numa região carente da cidade e que com certeza centenas de estudantes vão ser educados e abençoados aqui. É apenas uma amostra do que Maranata está fazendo no Uruguai, na América do Sul e em todo o mundo. O trabalho da Maranata no Uruguai é parte de um esforço maior na América do Sul. Os projetos incluem construções na Bolívia e no Brasil. Para mais informações sobre o trabalho da Maranata em todo o mundo, visite maranatabrasil.com.br. Suzane, a gente acabou de ver uma matéria que veio de fora do Brasil, mas não estava muito longe, né? O Uruguai está logo ali, a gente usou RG, já entramos ali. Mas acho que agora a gente vai precisar de passaporte, porque a gente vai sair da América do Sul e vamos para outros lugares do mundo, é isso? Está certíssimo, Leite. Vamos ver as notícias que o nosso correspondente separou para a gente. Tudo bem, pastor Williams, conte aí quais são os destaques. Olá, Suzane, André, amigo telespectador. Duas vezes por ano, o Comitê Executivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia se reúne para orar, dialogar e tomar decisões em nível mundial. Há poucos dias, uma dessas reuniões, o Encontro da Primavera, aconteceu aqui em Silver Spring, na sede da denominação. Saiba como foi. Com o lema Fidelidade à Sua Palavra, o Cance e o Mundo, a conferência, que em inglês se chama Spring Meeting, reuniu por dois dias os principais líderes das 13 regiões mundiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A mensagem de abertura ficou a cargo do evangelista Mark Finley, que centrou sua oratória em Mateus 16, 15, quando Jesus pergunta a seus discípulos quem as pessoas dizem que ele é. Finley disse que, apesar dos muitos desafios, a Igreja de Deus triunfará. Diferente das últimas reuniões, o relatório da Tesouraria Mundial trouxe notícias alentadoras, como o fato da denominação ter atingido o superávit de US$ 1,6 milhão em 2017. O tesoureiro da sede mundial, Juan Preston Poesan, mencionou que o resultado derivou da união de cinco variáveis. São elas, a alta da economia americana, aumento do dízimo na América do Norte e câmbios estáveis nas principais moedas estrangeiras. Outros fatores para os números positivos são, ênfase na disciplina fiscal, ou seja, manter os gastos baixos e nível de liquidez adequado. Preston Poesan também expressou gratidão pelo fato de que o dízimo e as ofertas missionárias aumentaram a partir de 2016. Outro motivo de agradecimento foram os 15 anos da rede de TV Hope Channel. Para exemplificar a importância do canal para o telespectador, foi contada a história de Annie Marie Simone, que vive no Canadá. Em sua busca pela verdade, ela encontrou na internet o canal da esperança, que saciou sua sede espiritual. Para Annie, a emissora abriu as portas do que ela chama de lar adventista e, através da Bíblia, mostrou-lhe um novo mundo. Com 50 canais ao redor do planeta, a rede está em expansão em países do leste da África e, mais recentemente, nas Vilhas Fiji, onde a Rede da Esperança alcança 95% da população do arquipélago. Durante o encontro da Primavera, do Hemisfério Norte, o Comitê de Nomeação apresentou quatro nomes para serem votados pelos membros executivos. Em primeiro lugar, foi recomendado o pastor Elie Henry para substituir o pastor Israel Leito na presidência da Igreja Adventista na região interamericana. Após quase 25 anos à frente da sede com o maior número de fiéis do globo, 3 milhões e 500 mil, Leito se jubila no mês de agosto. Leonard Johnson vai substituir Elie Henry, que atuava como secretário executivo na mesma região. Outra mudança da igreja é a nomeação de Torben Berglund como diretor mundial associado de saúde, substituindo a Fred Harding. E, finalmente, Hensley. Mourouvan foi nomeado para ficar no lugar de Myron Iseminger como subsecretário da Associação Geral. A partir do fim do ano, Iseminger vai presidir a Igreja Adventista no Egito. E o Comitê Executivo da Sede Mundial, junto aos presidentes dos campos, emitiram uma declaração intitulada Um Convite para Exaltar a Jesus. O documento é um chamado aos líderes e fiéis adventistas de todo o mundo para que examinem as iniciativas, organizações e entidades da denominação de acordo com os fundamentos bíblicos e as 28 crenças fundamentais da igreja. Na área de saúde, o líder mundial do departamento, Peter Landless, e sua equipe de trabalho entregaram uma placa exclusiva ao Dr. Milan Moskala. Durante os últimos anos, o profissional serviu como dentista missionário em Dhaka, Bangladesh, um dos lugares mais pobres do mundo. A homenagem deriva do fato de o Dr. Moskala ir além de suas atribuições médicas. Ele provê às populações marginadas o conhecimento da salvação em Cristo Jesus, médico do corpo e da alma. Esta medalha pertence a Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, porque esta é sua obra. E a última informação é sobre o livro Missionário de 2019, Hope for Today's Families, Esperança para a Família, na versão em português. O diretor mundial de publicações da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Almir Marrone, apresentou a obra, escrita pelo casal Willy e Elaine Oliver, diretores mundiais do Ministério da Família da Denominação. Os líderes ainda participaram de uma oração dirigida pelo presidente mundial adventista, pastor Ted Wilson. O pastor-geral agradeceu a Deus a oportunidade de compartilhar sua palavra através do livro Missionário a milhares de pessoas ao redor do mundo. Wilson dedicou a obra a Deus, pedindo que o material transmita ânimo e esperança às famílias de hoje. No final da oração, uma cópia do livro foi distribuída para todos os participantes. Que o bom Deus continue guiando e iluminando sua igreja e seus líderes até seu retorno a esta terra. Vigiemos e oremos enquanto este dia não chega. Até a próxima semana com mais notícias positivas de amor e esperança. É com vocês, André, Suzane. Muito obrigada, pastor, pelas notícias e o ANN volta na semana que vem. E agora, Suzane? Agora é hora do intervalo e você não saia daí porque tem mais notícias, né, Leite? Exatamente. A gente volta já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.